Reginaldo Couto, você como presidente da Defon, como é que você vê essa lei que quer retirar os trocadores de dentro dos ônibus? Essa lei, ela realmente, ela vem na contramão daquilo que é prestação de serviços, daquilo que é urbanicidade, a cidade pensada para assistir melhor o ser humano. Porque o papel do cobrador não é somente estar recebendo o ticket ou estar trocando o dinheiro, o papel dele também é responsabilidade com segurança. Devido a essa pessoa, devido a esse profissional, inúmeras pessoas se deixam, graças a Deus, tem deixado se ferir no transporte coletivo, no subir, não só deficientes como eu, no caso que eu uso cadeia de rodas, mas toda e qualquer pessoa com baixo poder de locomoção. Tanto que o que é muito natural é do motorista, assim que ele vai deslocar com ônibus, vai movimentar ônibus, nessa parte, ele espera, às vezes, um sinal do trocador, sinalizando que está tudo ok na parte de trás, que ele pode estar seguindo. Sem esse profissional, o risco de acidentes é muito grande. Sem falar que nós vamos ter, né, sem esse profissional, nós vamos ter motoristas mais estressados, né, com dupla função, porque você não pode dirigir, você não pode dirigir e utilizar um celular. Mas você pode receber um troco, você pode ter que ficar olhando, você pode ficar conversando com passageiros, porque muito daquilo que é solucionado pelo trocador vai ter que ser solucionado pelo motorista. Então, na realidade, é um risco, né? Um total risco. Um grande risco, né? Nós estamos falando de vidas humanas, não dá para brincar com isso. Acredito que não seja essa situação, graças a Deus, a nossa Câmara é responsável, né, mas isso tem que ser muito bem discutido entre a sociedade, que é usuária e paga pelo serviço. Discutir sobre serviço não é favor, não, é obrigação. E você, Tadeu, como cadeirante também, como é que você vê? É, eu concordo plenamente com o presidente da Leopoldo, que é dizer o Tadeu, que é o seguinte, eu não é que você as palavras dele, né, porque, logicamente, é isso que ele me falou. Mas, então, eu vou apresentar. Eu que transito muito do nosso coletivo, do elevador, né, deputado do elevador, então, hoje, tem a atividade de, talvez, o trocador, mas não manusear o elevador, certo? Por quê? Porque ele não tem instrução na empresa, e etc e tal. Agora, eu pergunto, se ficar só o motorista, ele vai ter com o sonho de deixar o volante, eu, né, para, essa carga, essa carga de serviço, de peso, né, esse, esse, o multisserviço, eu, ele vai ter, até psicologicamente, não é uma cabeça boa, é só na hora de uma boca, certo? E a dificuldade, na tendo, hoje, é que não há posicionamento especializado, né, quem é treinado para abandos é o posicionador. Agora, quem garante que nós, a cadeia de rancos, a cadeia de prevelência, né, tudo, a cadeia de publicidade, tudo, o tempo, né, tem conções que tem que fazer esse posicionamento. Então, quase, é uma lei, sabe, é uma lei absurda, é uma lei, sabe, injusta, sabe, vai ter desemprego dos educadores, né, se você não precisa trabalhar, né, a questão é aumentar os funcionários na questão dos educadores para acionar os elevadores, né, e até mesmo, você dá mais população. Então, eu endorço a palavra do Ronaldo, eu, e eu sou totalmente contra, como ex-presidente da Depô, certo, eu acho isso um absurdo, né, Então, eu pego aos educadores para que não há pobres, né, que eles podiam, desde que não tirem a cidade de ônibus, é o coletivo, que são os educadores. Essa é a minha palavra. Obrigado.